Eu vou mostrar pra você hoje um projeto pra você se inspirar. A gente fez 6 lofts com entrada individual, garagem individual e um terreno de esquina de apenas 13x25. O projeto ficou lindo, é esse aqui ó, vou deixar aqui pra vocês verem. Vou abrir o computador e vou te mostrar todos os detalhes. Meu nome é Bruna, eu sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Online e eu tô sempre colocando projetos e dicas pra você que quer construir. Então se inscreve aí no canal se você gosta desse conteúdo. Agora vem comigo que eu vou abrir o computador e vou te mostrar os detalhes desse projeto. Esse aqui então é o projeto, na verdade é um terreno de esquina, um terreno de 13x25. E sendo um terreno de esquina, proporciona pra gente uma forma da gente conseguir colocar entradas individuais, já que a gente tem ruas de todos os lados. Então a gente conseguiu colocar entradas individuais nas 6 kitnets, na verdade os 6 lofts. A cliente queria que fosse um modelo industrial com tijolo aparente, ela vai construir com tijolo de concreto aparente. Então vai ser toda essa pegada industrial. Ela quis vidro, quis deixar bem bacana, bem sofisticado, porque ela quer atender um público que vai pagar mais caro. Então a gente fez bem sofisticado o projeto dela. Então deixamos toda a parte de entrada maior do terreno, onde tem cada kitnet, cada loft, vai ter uma entrada individual pra carro e pedestre. A frente a gente deixou vidro todo em bloco aparente, ficou muito bacana. Eu vou abrir em planta baixa, onde eu vou conseguir mostrar melhor pra você. E fica até o final, tem a planta baixa com as medidas. Essa aqui é a planta baixa. Aqui tá vendo, ó, é um terreno de esquina e ele tem essa parte curva. Então ele não é 13 por 25 inteiro, já que aqui tem essa parte curva que a gente acaba perdendo um pouco de terreno. Então essas daqui, essas cinco aqui, ficaram iguais, né? Todas com tamanho igual no final. Vão ter as medidas pra você ver. E aquele acesso de pedestres de carro individual em cada uma. Essa aqui, como a gente tinha essa parte curva aqui do terreno, a gente fez ela num formato mais quadrado pra caber a garagem aqui na frente, né? A gente colocou até um muro aqui com esse dente pra gente conseguir pôr o portão, já que é uma área, era um espaço curvo aqui, né? E a gente fez ela num formato um pouquinho diferente pra conseguir encaixar ela no terreno e ter as seis unidades de loft. Vou aproximar aqui pra mostrar como que ficou pra você cada planta. Então, ó, essa aqui que tem esse formato quadrado, ficou a entrada aqui com sala de jantar, TV, cozinha, área de serviço. Todas elas possuem essa área externa, esse quintal, né? Essa área atrás que é bem bacana, bem importante quando tem esses ambientes compactos, né? E aqui é a escada que sobe pro mezanino que eu vou mostrar na próxima planta pra você. Essa daqui todas são iguais, né? As cinco só são rebatidas. A gente entra por aqui, tem parte de sala de TV, jantar, aqui tem a área de serviço e cozinha e o lavar. Lembrando, o diferencial desses lofts é que eles possuem, além de um banheiro lá no quarto, que é uma suíte, vai ter um lavabo também aqui embaixo. O cliente, ele quis um espaço, um ambiente bem espaçoso. Eu vou deixar no final as medidas pra você ver. Então é bem espaçoso e tem aí um lavabo embaixo e uma suíte em cima, um quarto com banheiro em cima que eu vou mostrar pra você. E no final vão ter as medidas, tô lembrando novamente. Vou abrir aqui a planta do mezanino pra você ver. Mas aí essas plantas ficaram dessa forma. O mezanino é esse aqui. Como eu disse pra vocês, essas cinco são iguais e essa aqui é um que é diferente. Vou aproximar aqui que eu consigo mostrar melhor. A pessoa sobe aqui, ó, e chega aqui. Tem um quarto, como você pode ver. Bem espaçoso, armário, escrivaninha, TV. Aí aqui tem o banheiro. Então é um mezanino, é um loft que tem suíte, né? Isso é bem legal. Aqui, ó, a pessoa chega aqui na escada. Um quarto aqui com armário, escrivaninha e o banheiro. Com janela, todos têm janela, tem quintal, tem suíte. Ficou muito legal. Eu quero saber o comentário de vocês. Deixa aqui embaixo o que você achou dessa ideia de ter um lavabo embaixo e uma suíte em cima. Fica agora com as imagens em 3D e a planta baixa com as medidas. Antes de eu deixar a imagem aqui, eu vou te lembrar novamente. Se inscreve aí no canal. Dê um like nesse vídeo se você gostou do projeto. Me ajuda a mostrar esse projeto pra mais pessoas. E se você precisa de um projeto ideal pra você, me chama aqui, ó, nesse WhatsApp e fala comigo que eu vou te ajudar. Fica agora com a planta baixa e as imagens. Eu vou te ajudar. Amém. Amém.